Mais um Dicas da Semana e dessa vez eu estou em Nova York. E aí a gente já começa lembrando para que você mantenha seu iPhone atualizado. Na semana passada saiu uma atualização do iOS. Atualize porque essa atualização promete resolver o problema da bateria do seu iPhone. O aplicativo da semana é o MyMTA. Fácil e intuitivo, o aplicativo MyMTA te ajuda a andar tranquilamente de metrô na maior cidade do mundo, Nova York. Perca o medo de andar de metrô em Nova York usando o aplicativo MyMTA. É por isso que ele é o aplicativo da semana. E eu estou aqui no meio da chuva, começo de outono aqui em Nova York. Então vamos mudar de cenário, vamos ficar mais quentinho. Agora melhorou, mas se bem que, nossa, está bem quentinho aqui, né? Mas a estreia da semana no Apple TV Plus é o filme Flora e Filho. Flora, mãe solteira, não sabe o que fazer com o Max, o filho adolescente rebelde. Quando a polícia sugere a Flora encontrar um hobby para Max, ela entrega a ele um violão surrado. Uma ótima estreia no Apple TV Plus para você curtir com a sua família. Flora e Filho. Agora eu vou tirar o casaco, né? No HBO Max, uma super série de ação. A unidade. Cabum. Uma unidade de polícia secreta se reúne para impedir que uma gangue terrorista ataque a Espanha depois que seu líder é preso lá. A ação aventura nessa super série policial com três temporadas para você maratonar no HBO Max. A unidade. Cabum. No Star Plus, filminho de terror. Ninguém vai te salvar. Uma mulher reservada e com transtorno de ansiedade deve lutar contra um alienígena que acabou em sua casa. Com ficção científica no Star Plus. Ninguém vai te salvar. No Netflix, uma estreia que promete o filme brasileiro Carga Máxima. Quando o piloto de caminhão Roger perde tudo, ele recebe uma oferta tentadora, mas perigosa. Trabalhar como motorista de fuga para uma gangue de ladrões. Muita ação nessa super produção brazuca. Carga Máxima no Netflix. Outro filmaço estreando no Netflix é o filme do aclamado diretor Wes Anderson. A maravilhosa história de Henry Sugar. O filme conta a história de Henry Sugar que é capaz de ver através de objetos e prever o futuro com a ajuda de um livro que roubou. Tenho certeza que você vai gostar muito. A maravilhosa história de Henry Sugar no Netflix. Na dica literária, um livro que vai te ajudar a superar a dor. Manual do Luto. Com seu olhar de raio-x poético, o escritor enxerga a invisibilidade social de quem atravessa esse período marcado por confusão e privação. Manual do Luto está disponível no aplicativo Livros por apenas R$ 32,90. Boa leitura. Na música, a banda Wilco lança seu novo disco, Cousin. A banda de indie rock, Wilco, lança seu décimo primeiro disco de estúdio. Primeiro em três anos. Cousin, do Wilco, está disponível em todas as plataformas digitais. E ó, descasso, hein? Muito obrigado por chegar até aqui. Vocês viram essa semana que a gente sorteou um iPhone 15 Pro Max e que logo em breve teremos outro sorteio. Então participe. Não esqueça de atualizar todos os seus aplicativos e atualizar o iOS. Saiu uma atualização para o iOS e para o iPadOS essa semana. Atualize. Eu espero que você tenha um ótimo e maravilhoso final de semana. Gente, a pessoa deve estar muito feliz com esse iPhone. Vai ter outro sorteio. Participe.